Esse tsunami que eles falam que é meteorológico que está acontecendo, aconteceu no Rio, aconteceu em Santa Catarina. Por que esse é ocorrido? Então, o nome tsunami é porque ele tem a característica da onda parecida com o tsunami convencional. Então, qual que é a característica da onda de um tsunami? Por que um tsunami é diferente de uma onda de praia normal? Porque a onda do tsunami, ela é uma onda que tem uma amplitude pequena. O que é amplitude? Sabe a onda, ela não é assim? Ela faz aquele movimento ondulatório. Você tem a crista, você tem o vale. Crista de cima e o vale embaixo. Você mede essa distância, porque ali é amplitude. Sim. Tá? Então, a onda pode ser maior ou menor. Amplitude maior ou menor. E você tem a distância entre duas cristas. Então, você pode ter uma distância maior ou uma distância menor. Um tsunami em alto mar, ele tem comprimento de onda bem grande na casa de quilômetros. Caraca. E a amplitude bem pequena, na casa de centímetros. Então, um navio que esteja passando no meio do Atlântico e um grande tsunami esteja acontecendo no Atlântico, ele não vai sentir essa onda. Ele não vai sentir. Caraca. Essa onda vai chegando no raso, o que vai acontecer? Essa onda vai perder comprimento, comprimento entre uma crista e outra, vai encurtar e, pô, é um volume de água, né? Então, aquele volume vai para onde? Se perdeu aqui, vai crescer em altura. Sim. Entendeu? Então, a amplitude aumenta. E aí, a onda chega, contudo, no litoral. O tsunami meteorológico, ele tem a mesma característica, só que ao invés de ser provocado por erupção vulcânica, por terremoto, por deslizamento submarino, porque no fundo do mar também acontece deslizamento, igual como em terra, e esse é o tsunami convencional. O meteorológico é provocado por diferenças abruptas de pressão atmosférica. Aí, sim, a atmosfera pode gerar um tsunami. Então, na atmosfera, a gente tem diferença de pressão. Por que que venta? Por causa da diferença de pressão. É o ar se deslocando da região de alta pressão para a baixa pressão. A baixa pressão recebe ar. A alta pressão dispersa ar. A alta pressão, o ar está escapando ali. A baixa pressão está recebendo ar. Então, a alta pressão, atuando na superfície do mar, está empurrando o mar para baixo. E a baixa pressão está puxando. Quando você tem isso de forma muito abrupta, no mesmo ponto que você tem alta pressão e baixa pressão, ou vice-versa, o mar faz isso. Seria a mesma coisa você pegar a sua mão, pôr bem na superfície de uma água da piscina e fazer assim, afundar direto. Quando você afunda, a água vai subir dos dois lados. E ali vai gerar uma ondulação, que se assemelha ao tsunami convencional por conta dessa característica. Comprimento bem amplo e amplitude bem curta. Isso em alto mar. Chegando no raso, faz o contrário. Ela vai diminuir o comprimento, aumentar a amplitude, a velocidade diminui. E aí, você pode ver que o tsunami, ele não chega com uma violência. É como se fosse uma maré alta do nada. E a onda, ela vai se enfiando. Porque como você teve um empolamento da onda ali, é como se as ondas ficassem mais juntinhas. E é como se a maré mesmo tivesse subido. E aí, o mar avança e vai jogando a água pra dentro. E aí, vai arrastando tudo. Por isso que, então, ele é bem trágico, né? A condição do tsunami, né? Porque ele não dá meio que... Se você sentir que a onda vai subindo devagarzinho, você já vai... Pô, tá alguma coisa estranha. Nesse lance do Rio de Janeiro foi isso, né? O pessoal tava ali na beira da praia, do nada a água veio. É, só que aí, o do Rio de Janeiro não foi um tsunami meteorológico. Não. O de Santa Catarina foi. O do Rio de Janeiro foi um suel. Que aí tem diferença. O do Imagina Samba? Tô brincando, tô brincando. Você fica pagode? Então, um suel, ele é uma onda também de... Parecida com esse tsunami meteorológico, só que ela é formada por ciclone. Tinha um ciclone extra-tropical ativo no Atlântico Sul. Rajada de vento muito forte atuando ali. E meio que empurra uma massa de água em direção à costa. E aí, foi o que aconteceu no Rio. Caramba. Então, é um fenômeno diferente. Parecido. Engraçado que perto, né? Tipo assim, diz, né? É, é verdade. Tem alguma relação? Não tem, né? Não tem, né? Não. Foi só um... Coincidência mesmo. Porque o ciclone, o ciclone que ativou o suel do Rio, né? Que já tava previsto, inclusive. Ele veio antes. E o ciclone já tinha se afastado. E aí, aconteceu uma linha de estabilidade ali no sul do Brasil. Que acabou provocando essa mudança abrupta de pressão. Tanto é que foi muito localizado. Foi num ponto específico ali, foi no município de Laguna que aconteceu isso. Foi, verdade. Foi muito específico. Enquanto o do Rio, em vários lugares, não foi só no Rio de Janeiro, vários municípios, né? Vários pontos, o suel chegou. Porque realmente foi uma rajada de vento em alto mar que provocou... Vocês estão ligando até agora no... É, agora o suel... Vários pontos, o suel os Santos. Várias... Música... Música...! Música... Música... Música...